Aviso, essa é uma versão literal, baseada na letra original da canção. Tudo aquilo foi tão intenso, ela disse eu não entendo, mas seu olhar disse eu te salvo, será que isso daria certo? Mas quando estavam ali frente a frente, num momento tão importante, e de tanta ansiedade, no altar frente a frente a cidade. Começou a guerra que ninguém preveu, a falta que você me fez, o meu papel não era o seu. Confessou, que desde sempre há amor, quando tocou a canção, quebrou meu coração. Eu me lembro, nós dois juntos ouvindo confessions, o apaixonador. E é louco por você, mas todo mundo erra e aprende a seguir. Eu não sei o que fazer, me apaixonei por você. Eu me apaixonei por você. Olá, meu nome é Thiago Leonardo e você acabou de assistir uma das minhas versões. Caso você tenha curtido, não se esqueça de se inscrever no meu canal. Até mais, beijo!